Salve, salve galera, o Márcio Feitosa, o repórter da celebridade aqui, um vídeo para mais, um vídeo para o seu canal, o canal do repórter da celebridade, que gramado de jogo, depois de um jogo, meia boca, muitos erros, muitos erros né, Vasco zero, Grêmio zero, estivemos na transmissão lá com o grande do nosso Timárcio, sempre ele, Paulo César Rabelo, narração hoje dele, Diogo Costa, exatamente isso, Vasco zero, Grêmio também zero, boa noite mais uma vez, bom dia quem vai assistir o canal amanhã, Diogo Costa, jogo chato, só melhorou um pouquinho naquela bola do Palácio, que aí começou a movimentação ali, Foi um desperdício, fala um pouco aí para a gente, gente, a gente estava aqui na cabine, eu estava na cabine ali, senti ali o U da torcida ali, quando aquela bola foi na praia, o gol, primeiro tempo, meia boca, e agora, uma coisa que a gente tem que falar, não sei se tem problema com, a vida já estava muito fácil, que a gente tem que falar, o senhor Luiz Flávio, eu só vi a Academia da Amarela, pro Grêmio, pro Vasco, o contrário, só deu quatro cartões amarelas, só não dizer que não deu, foi dois, três cartões amarelas, que eu pude contar, que eu me lembro, pro Grêmio, o resto foi pro Vasco, E foram assim, cartões assim, ah, vou dar por dar, reclamou, reclamou, vou dar por dar, então, agora, o Vasco não, o Vasco foi operado, né, assim, pelo menos, não vou dizer que o Vasco teve grandes oportunidades de gol, não, não teve isso, não sei, aquela jogada linda do Peck, né, aqui na esquerda, sucarada, e fiz uma linda jogada também, até achei que não ia sair nada naquela jogada, você conseguiu, ali, dribrar o marcador, e mandou uma sapatada de perna direita, agora o Peck, que abriu o olho, né, ele não pode ser um jogador insubstruído, eu acho que, já tem que começar a mudar, eu, na minha visão, colocaria Palacios e Nenê no meio, daria mais movimentação, mais toque de bola, mais velocidade, e deixaria o Figueiredo, sem o Peck, o Peck, pra mim, já só cair, o Vasco não tá gostando muito do Peck, e o Vinícius, basicamente, foi, depois que ele fez ali naquela ponta, ele poderia ter dado o passo pro, eu acho que era o Palácio, no meio da área, pra fazer o gol, eu acho que poderia ser o, né, o Vinícius também, pra outra luta, já tava queimado, já tava mais queimado ainda, é, dá mais queimado ainda com a torcida do Vasco. Torcida, eu quero que você só falasse um pouco também agora, Diogo, da torcida, mais uma vez, 10 jogos do Vasco, tantos jogos em casa, quanto jogo fora, queria que você falasse o que representa essa torcida do Vasco hoje, pra esse time, porque na realidade, você pode achar que eu tô falando besteira, mas, esse elenco do Vasco não merece essa torcida, não merece, o elenco do Vasco, tem dois vascaíne passando aqui, dá um pulo aqui rapidinho, dá um pulo aqui, a galera chegando aqui junto, pelo contrário, pode vir, pode vir, qual é o seu nome, qual é o seu nome? Márcio Machado, o Márcio Machado e? Pablo Carvalho, seguinte, enxerga mais pra gente o quê? Quero saber o seguinte, mais uma vez, a torcida do canal do Repórter e Celebridade, ele tá aqui ao vivo, gramado de jogo, gente, seja sincero, a torcida do Vasco merece esse elenco, esse elenco, que eu vou dizer medíocre, o elenco do Vasco é medíocre, o elenco do Vasco só tá atuando bem, por causa de vocês, torcedores do Vasco, que estão aqui, incentivando, a não ser aquela jogada do Palácio, no segundo tempo, o Vasco não fez nada, e a torcida gritando, cantando o tempo inteiro, queria que vocês falassem um pouco, e a gente entende que o time, o elenco, não é aquilo que tá na altura do clube, né, a gente tem um jogador, que a gente considera que é, pode-se dizer que é um cara bom, profissional, que é o Nenê, um cara que é lúcido, na jogada, nos passos, e é o cara que cria, e a gente tem... Tanto que com a idade que tem, você vê que ele é... É diferenciado. E hoje a gente pode dizer, que a gente tem um goleiro, né, então a gente tem uma defesa, relativamente sólida, porque a gente tem, um goleiro que tem... Tem vaga boa, hein. Tem se apresentado bem, e com uma zaga também, que tem... É... Muito tempo a gente não tem uma zaga, tão... Agora, tô meio pra frente... Não toma um gol, o que, até assim, o jogador que eu tinha lá, minhas dúvidas, é o Dimar, e vem jogando assim, vem, sabe, numa regularidade, o... o... O Anderson Conceição, o que eu tava falando na transmissão, é jogador, de tá jogando o Champions, não tô falando assim, ah, porque eu tô falando desse, não, é um jogador, que é raçudo, sim, exposição, o outro, o outro que joga com ele, o... Quinteiro, o Quinteiro, é o outro, o colombiano, né, isso, colombiano, o Quinteiro, como joga esses... O Vasco não toma gol, só que o Vasco não marca, eu não sei o que que acontece, então, como você falou, do meio pra frente, o Vasco... É um ótimo passe, você já acredita que o Vasco precisava contratar, pelo menos, uns três, quatro jogadores ali, que faça a diferença, não é isso? a Zaga conseguiu acertar, a gente conseguiu acertar a Zana, há muito tempo que a gente não acertava na Zaga, e falta aquela ligação ali com o ataque, falta um cara de presença no ataque também, mas falta essa ligação ali, que depender sempre do nenê, ou tá o nenê, ou tá o palácio, depender sempre ali, é ligar com o cara. E acaba que assim, a gente não tem um banco de reservas que possa, ah, porra, você olha, vai tirar o nenê e vai botar quem? Vai tirar o PEC e vai botar quem? Então, a gente fica sempre assim, cara, qual a expectativa que a gente tem em relação ao nosso banco? E assim, a gente espera que, entrando com a SAF, entrando recurso, que o Vasco consiga elevar esse plantel, melhorar a qualidade da equipe, mas vamos fazer. para a gente encerrar aqui no canal, vocês acreditam que o Vasco, o Vasco, no próximo ano, já entregou em julho, já tem a janela, eu acho que o Vasco, já para o segundo turno, será que vai ter jogadores, porque é o seguinte, eu estava assistindo o jogo, não é que a clubes, eu estava assistindo o jogo do Cruzeiro, eu não vejo Cruzeiro, essas grandes coisas não, não vejo Cruzeiro, essas grandes coisas, eu vi hoje o Grêmio, o Grêmio jogou covardemente, dentro do seu campo, só no menino lá, o tal de Bill, só ele, só ele, ou estou falando besteira, só ele jogou bola, entendeu? Pô, desculpa falar aqui, Bill não, Biel, Biel, o Diego Souza está pesando umas 17 a roba, porra, 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 o Benítez continua pela mesma coisa, que a gente sabe em todo time que ele passou, ele joga um tempo, o outro tempo ele morre, no final do primeiro tempo ele já está morto, então o Vasco, vocês acreditam em Vasco 2023, um Vasco passado com contratações de peso, com certeza, e aí a torcida vai explodir, você viu aí, porra, o Vasco se manteve na Série B, como é que ele lota, se dobrasse o inverso, ele vendia tudo, muita gente querendo entrar, você viu o tumulto que estava fora da galera, a gente fez uma transmissão, a gente fez uma reportagem lá fora, porque eu queria ter certeza do que eu falei na semana passada, que virou meme, aquele lance do, que eu falei que a torcida do Vasco é uma coisa surreal, a torcida diferenciada, viralizou o nosso vídeo, e a gente quer testemunho de vocês, torcedores, e a gente acabou se encontrar um campeão gramado, para fazer um vídeo até legal, um vídeo mais suave, então assim, vocês acreditam que o Vasco em 2023, possa sim ser campeão brasileiro, com certeza, da Série A, porque a gente, eu tenho certeza que o Vasco, mesmo jogando assim, eu acho que o Vasco, tem time para ser campeão, porque está muito nivelado a Série B, e para mim já está classificado, para a Série A, então agora eu preciso o que? Desse trabalho da diretoria do Vasco, para melhorar o time, conseguir aí montar um elenco, digno de, porra, pelo menos disputar o Libertadores, todo mundo quer ser campeão, mas tem que estar na elite, que o Vasco é, e o tipo de futebol nacional, e também a gente não precisa esperar o imediatismo, a gente não precisa esperar que vá ser campeão, já brasileiro, o Libertador, não, mas a gente acredita, a gente está acompanhando a evolução, a gente acredita nessa evolução, nessa reconstrução do clube, e a torcida está aqui fazendo isso, a gente está reconstruindo, e fazendo a nossa parte. Beleza, beleza, então, valeu, Pablo, obrigado aí, tá, Pablo, Diogo, mais um jogo para a gente hoje, né, e xará, Márcio aí, conheci aqui no gramado, São Januário, Galera, o seguinte, não deixa de se inscrever no canal do Repórter das Celebridades, vai lá no YouTube, dá essa moral para a gente, o canal é imparcial, mas hoje eu tive a honra de estar com essas feras aqui, dentro do gramado aqui em São Januário, um forte abraço para vocês, um grande beijo, e agora partiu, Recife, Náutico, próximo jogo, vamos que vamos!